Eu tô bolado pra caralho, américo original, tô bolado pra caralho Uh, caralho, é o balaquinho Dog, dog, mal malvado, cria de favela Então vem com calma, vê se não se apega Grota, grota com teu bonde lá dentro do meu barraco Com a loirinha morena, foi sexo, selvagem, calurinha morena É o bonde das três amigas que pressionam a favela Que essa cara se compromissa, então consulta o bonde dela Morena, senta com força, loirinha, rebole, quica, adrica, senta na pica É uma delícia, é o bonde das três amigas que pressionam a favela Que essa cara se compromissa, então consulta o bonde dela Morena, senta, 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 senta com força, loirinha Rebole, quica, 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 adrica, senta na pica Senta, 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 senta na pica É um bonde das três amigas que pressionam a favela É um bonde das três amigas que pressionam a favela A favela, que é sacanagem, compromisso Então consulta o bonde dela, morena Senta com força loirinha Rebole, quica, adrica, senta na pica É uma delícia, o bonde das três amigas Que impressiona o afagão, que é sacanagem, compromisso Então consulta o bonde dela, morena Senta com força loirinha Rebole, quica, quica, quica Adrica, senta na pica Senta, senta na pica Senta na pica É um bonito, é um teta negativo Tita, tita, tita Tito, tito Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito, tito, tito